Olha, eu acho que a Inegita Barroso tem uma importância capital na cultura brasileira, na cultura popular brasileira. Ela é a primeira, ela é a mais forte, ela é a mais dedicada, defensora da música de origem rural brasileira, que é a moda de viola, a viola caipira, o catira, o caterete. Eu tive a honra e o orgulho de ter dirigido o programa Viola Minha Viola na TV Cultura no ano 2000. Eu tive um aprendizado muito grande com isso, porque o relacionamento com a Inegita proporcionou que eu pudesse aprofundar meu conhecimento a respeito das origens da música popular brasileira, que tem na viola um instrumento de grande força e de grande poder. A viola é o instrumento mais importante que tem na cultura brasileira, a viola caipira principalmente. A viola aparece no Brasil inteiro, mas a viola caipira tem uma expressão muito forte. Ela está sendo usada atualmente na música erudita, na música popular, ela tem se apresentado em todos os tipos de palco, em todos os tipos de mídia no Brasil. E a Inegita foi a grande incentivadora dessa música, dessa produção autêntica, cultural, e certamente ela vai ser a nossa heroína, a nossa musa para o resto dos tempos da humanidade. Porque realmente, assim, muita gente, muitos músicos, muitas duplas caipiras, muitos compositores puderam espelhar na Inegita a força e o poder e a beleza intrínseca a produção da moda de viola, da música de origem rural brasileira.